Deixando de lado aí brevemente esse caos que o Cruzeiro tem vivido, vamos falar de dois reforços que estão sendo sondados no Cruzeiro. O primeiro deles, Giovanni Piccolomo, que é jogador do Cruzeiro e tá por empréstimo no Havaí. E o segundo, o atacante Leandrinho, que é do Red Bull Bragantino. Então antes da gente adentrar nesses assuntos aí, deixa o like pra dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho, torne-se membro se for possível e como eu sempre digo, use os comentários aí embaixo do vídeo pra expor a sua opinião, o seu ponto de vista, pra que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor pra torcedor, beleza? Vamos começar falando então do Giovanni Piccolomo, pessoal. Isso mesmo, o Giovanni Piccolomo que vocês já devem conhecer, mas pra quem não lembra do cidadão, é esse aí que a foto tá aparecendo. Ele tá por empréstimo no Havaí até o fim da Série B com o Cruzeiro arcando com 70% dos seus salários. Isso mesmo, o Cruzeiro empresta seus jogadores e acaba pagando praticamente de forma integral o salário deles. O Giovanni Piccolomo, pelo Havaí nesse ano, fez 17 jogos e marcou dois gols, sendo um o gol do título na final do Catarinense. Então, né, teve bastante destaque esse gol dele. Mas no contexto geral, não são números, né, tão atraentes assim. Dois gols apenas em 17 jogos. Teria que ver também com relação à assistência, né, se ele teve alguma. O jogador do meio campo ali acaba distribuindo algumas assistências às vezes, então poderia melhorar essa questão estatística dele. Mas, na minha opinião, no início do ano eu achei que poderia ser uma peça útil pro Cruzeiro. Mas, uma vez que a gente tem um Marcinho aqui, que pode ser melhor aproveitado jogando na sua posição de origem, e o próprio Marco Antônio, que eu cobro tanta chance pra ele, eu sinceramente não me alegro muito com esse possível retorno do Giovanni Piccolomo, tá? E a situação dele tá sob a seguinte circunstância. O Cruzeiro tem uma cláusula no contrato de empréstimo que ele pode pedir a volta do jogador. Entretanto, o presidente do Havaí disse, soltou uma nota, que o Cruzeiro ainda não notificou o Havaí sobre esse requerimento de querer o Giovanni Piccolomo de volta. O contato foi feito apenas com o empresário do jogador. Mas já há notícia também que ele já, inclusive, está se despedindo do pessoal lá do Havaí com malas prontas pra vir a BH. Então, né, é uma informação que surgiu hoje, muito crua ainda, e com o passar das horas é que as informações vão sendo colhidas e se concretizando. Então, o presidente do Havaí disse que ainda não teve uma notificação do Cruzeiro, mas o Rodrigo Passana já entrou em contato com o empresário do jogador, que, inclusive, disse que ele está, sim, de malas prontas pra BH. E o presidente do Havaí citou também que, óbvio, há essa cláusula, o Cruzeiro pode sim pedir o retorno do atleta, mas teria que ver como ficaria o caso do Matheus Barbosa. O Havaí acabou facilitando, entre aspas, a vinda do Matheus Barbosa pra cá por empréstimo, porque o Cruzeiro facilitou a ida do Giovanni Piccolomo lá pro Havaí. Então, será que, de alguma forma, o Havaí iria pedir o Matheus Barbosa de volta? Tomara que sim, cara. Eu não estou tão feliz assim, ou pelo menos tão empolgado com o retorno do Giovanni Piccolomo, mas se isso for o necessário pra ver o Matheus Barbosa voltando lá pro Havaí, eu vou aprovar demais. Então, vamos ver como vai se desenrolar isso aí. É muito provável, sim, que o Giovanni Piccolomo volte pro Cruzeiro, até porque ele já trabalhou com o Mozart na época do Curitiba. Então, é conhecido o nosso treinador, que deve ter alguma confiança nele. O Giovanni Piccolomo, que jogou bem na passagem que ele teve pelo Curitiba. Enfim, vamos ver aí como se resolverá essa situação. Se o Giovanni Piccolomo voltar pra gente devolver o Matheus Barbosa, eu aprovo 100% e vou ficar muito feliz. Mas, se apenas o Piccolomo voltar e o Matheus Barbosa permanecer, eu acho que vai ser apenas mais um nome aí pra compor o elenco. E, na minha opinião, acho que Marcinho e Marco Antônio têm mais futebol do que ele. Mas, vamos aguardar pra ver como vai se resolver essa situação, beleza? E o outro reforço, pessoal, que eu coloquei no título do vídeo aí, é a sondagem que o Cruzeiro tá fazendo sobre o Leandrinho. Esse meliante, cabeça de bagre, que aparece na foto aí no canto inferior do seu vídeo. O Leandrinho tem apenas 22 anos e vem muito mal no Bragantino. Essa é que é a grande verdade. Eu até cheguei a comentar disso na live ontem, que existe sim a sondagem do Cruzeiro pelo Leandrinho, que tem 22 anos, como eu disse. Nessa temporada, tem 7 jogos pelo Red Bull Bragantino, tendo marcado 0 gols. 7 jogos, 0 gols e, no total, ele tem 20 jogos pelo Bragantino. Tem jogos na temporada passada também. E imagina quantos gols ele fez nesses 13 jogos da temporada passada. Zero também. Então, é o cara que não conseguiu balançar as redes ainda no Bragantino. Jogador jovem, rápido, de lado de campo. Mas a gente já tem jogadores nesse perfil aqui e que são ativos do Cruzeiro. O próprio Stênio, o próprio Ayrton, que vem recebendo muitas críticas, é um jogador muito parecido com o Leandrinho. Rápido, veloz, de lado de campo. Só que a única diferença é que o Ayrton é ativo do Cruzeiro. Então, se ele for bem aqui e se valorizar, o Cruzeiro consegue uma futura venda com ele. Caso o Leandrinho venha, será por empréstimo. E será que vale a pena a gente pegar um jogador semelhante ao que a gente já tem aqui e que é nosso e dar chance pra ele e tirar espaço do nosso ativo? Eu não acho interessante, eu não acho inteligente. Se fosse um jogador que viesse pra somar, ter destaque, de qualidade comprovada, aí seria outros 500. Mas não é esse o caso. Então, eu desaprovo 100% essa sondagem que o Cruzeiro tem feito aí sobre o Leandrinho do Red Bull Bragantino. Acho que seria apenas mais um meliante, cabeça de bagre, pra encebar no Cruzeiro. Mas é isso, são os dois nomes aí sondados pra chegarem no Cruzeiro. Leandrinho do Red Bull Bragantino, que é empresariado pelo André Cury, que disse que nesse momento não pretende fazer negócio com o Cruzeiro. E também o Giovanni Piccolomo, jogador do Cruzeiro, que tá por empréstimo no Havaí, que teoricamente já estaria de malas prontas pra BH, mesmo sem o Cruzeiro tendo notificado o Havaí. Então, use os comentários aí embaixo pra expor a sua opinião, o seu ponto de vista, pra que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem ler o ler o de torcedor pra torcedor. E deixa o like pra dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal também, que tem vídeo todos os dias e live todos os dias, às 8 horas da noite, beleza? Aquele abraço, eu fico por aqui, tamo junto, é nóis.